É isso aí, Dona Laysa. Já fazendo um café à noite aqui, porque a gente ia lá na árvore agora de tarde, mas não deu tempo, gente. Já quase anoiteceu, mas a gente desistiu de ir. É, dá para aproveitar tudo como a gente queria. Então a gente deixou para amanhã cedo, né? Isso. A gente vai fazer café, tomar um café, daqui a pouco jantar e depois eu vou arrumar a cama ali, já deixar tudo pronto, que depois eu vou botar o carro lá no portão do seu Camilo, né? Lá na frente. Não sei se dá para ver no vídeo, acho que não dá não. Lá na frente, lá tem o portão do seu Camilo, onde eu enxiri a água, enxui o galãozinho de água. E aí ele falou, não, pode passar a noite aqui, tem uma tomada de 110, se vocês precisarem encarregar o telefone, alguma coisa. Você falou, não, está tranquilo aqui. Aí a gente vai fazer então a janta. Está praticamente pronta. Está praticamente pronta. Tem a hoje o feijão do almoço, a carne que está se desbandando aqui, terminou de gelar, que eu trouxe ela já pronta. Agora eu vou fazer só uma abobrinha refogada para a gente. Isso. E o cafezinho aí para a gente tomar um café, que é o café da tarde. Está tudo atrasado, não é, amor? É, pode ser verdadeiro. Quando dá os passeios, tudo fica atrasado, porque o almoço vira café da tarde, o café da tarde vira janta e a janta vira café antes de dormir. É, vida de estradeira, não é? 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 A gente, sabe como a gente foi abastecer e ficou mais táxi, a gente ainda teve que ir lá em Paracambulho para vir para cá. Mas, está tudo certo, está tudo ótimo. Está tudo ok. E como já está pré-adiantado, agora só abobrinha rapidinho. Isso aí. E eu vou descansar um pouquinho a coluna, porque a coluna está arengando e daqui a pouco a gente toma esse café e janta e tranquilo para, daqui a pouco, botar o carro para lá para dormir. E amanhã é um outro dia. Já jantamos, a dona Mel está ali, ó, tranquilona, já demos uma volta com ela. Eu vou tirar aqui, aquela caixa de meus socorros ali, que a gente está arrumando a cama. Ela está fazendo um travesseiro, aquela que é o travesseiro dela. O seu deitou em cima. Não está nem esquentando. Ela adora um travesseiro. E aqui, ó, a gente tirou os colchões, mas olha só, mais um perrengue, ó. A última chuva que deu lá em Paracambi, quem viu o vídeo anterior, vai saber o que eu estou falando. A última chuva que a gente pegou, aqui dá para notar, essa água amarela aí, ó, é que embossou dentro da lona, gente. Dentro da lona. Vamos com pressa arrumando. E aí molhou o colchão, o último colchão, a última parte do colchão de baixo. A gente chegou em casa. E agora botamos ele aqui para escorrer, ó. Não deu tempo de ver isso. Mas, ó, olha só, gente, não sei se vai dar para ver no vídeo, ó. Ó. E é o perrengue do segundo teste, né, da segunda noite. A gente chegou em casa para reformar os móveis, então a gente com pressa reformando, não deu tempo de ver isso. Eu até falei, tinha que ver como, porque como a gente pegou chuva e tal. Colocou a lona rápido, né, as coisas na lona, não fez com calma. Aí eu até falei, tem que ver, mas aí a gente acabou esquecendo, terminando as coisas para vir e não vimos isso. Mas tá bom, é só esse pedaço aqui que vai ficar faltando. O que falta aqui, o último colchão que falta, que seria aquele lá que está molhado, a gente vai completar com a bolsa de roupa. De cama que a gente toma. Essa bolsa aqui, ó. Então é isso. Passar essa noite é um aprendizado, né, gente? Porque a gente está ainda se adaptando, ó, aos perrengues da estrada. Aqui é a geladeirinha, né, o nosso isopor que é usado como geladeira. E aqui a gente vai ver o que faz. Daqui a pouco a gente toma mais um cafezinho e vamos dormir. E amanhã é um novo dia. Então a gente volta aqui de... 11h34. 11h34. E a gente já deu uma volta com a Mel. para fazer o e-mail dela. E o Pix, né? Para quem não sabe o que é e-mail, o que é Pix na linguagem aqui nossa. O e-mail é o Totôzinho e o Pix é o Xixizinho. Então a gente, antes de dormir, a gente está fazendo um cafezinho, não, mas eu vou fazer aqui um chocolate quente para a gente tomar um cafezinho, como se fosse um café, né? Está um friozinho gostoso, que vocês estão vendo aqui, ó. Como eu sinto que tem rinite sinusite, aí eu já me previno logo, porque... O sereno vai caindo. O sereno vai caindo, já viu, né? E a Liza não, não tem, graças a Deus. Então ela não usa. Só usa a touca para dormir. Só usa quando está muito frio. Quando está muito mesmo, o que é necessário, eu coloco. Está até ali, mas... Quero ver no chuaio, no peru, quando a gente for, ela vai falar a mesma coisa. Pois é. Lá eu vou usar, com certeza. Mas enfim, a gente está aqui, preparando aqui só uma... A cama já está arrumada, ó. A gente já trocou o carro de lugar, porque o carro estava lá embaixo, lá perto do DPO. Agora estamos aqui no portão do seu Camilo e Dona Maria, que mandou a gente colocar aqui. É, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Muito obrigada, amigo. Se a gente não ver vocês antes de ir embora amanhã, já deixamos um beijão para vocês, que Deus abençoe vocês sempre. E a gente um dia vai voltar. E aqui, ó, ele mandou colocar o carro aqui. Só que aqui, deixa eu mostrar mais de perto. Aqui é a entrada da garagem deles, né? Do portão deles. Só que para não incomodar eles, o cachorro deles não ficar também acordando eles com causa da mel e do barulho da gente, a gente resolveu colocar mais para cá. Entendeu? E aí a gente... Aqui fica tranquilo também, não vai dar nenhum aborrecimento. E dá para passar a noite. Ok? Olha, gente. Antes de mais nada, olha aqui. Ele quando é lindo. Essa é a mágica. Para quem não sabe, essa é a mágica. As flores dão para cima. No caso, dá para cima, né? E ela não é flor, no caso. Beija-flor que adora. Inclusive, na abertura do Aventuras Antiga, tinha. A abertura nova, a gente mudou um pouquinho. Mas aqui, olha, duas pencas aqui. Que vontade de ter em casa. A gente tem, né? Mas elas estão quase morrendo. Porque a gente está sem tempo para cuidar. E está aí. Ou elas não estão se adaptando. Ou elas não estão se adaptando ao ambiente da casa que a gente se mudou. A gente morava em outra casa, acho que elas não estão se adaptando. É. E é isso. A gente vai fazer esse lanchinho aqui antes de dormir. Olha. Aqui você... Se eu fizer silêncio aqui, você escuta a bicharada lá no meio do mato, olha. Lá depois, se eu fosse em diante, sairia no rio aí. Olha. Olha. O riango. Olha lá. Tem garça preta aí, ele também cantando. E tem uns pássaros noturnos, né? Mas não dá para ir. Quem sabe não há. Numa próxima aventura que o Lucas estiver com a gente, eu deixo a Laysa no carro. Ou ela vai junto, tanto faz, com a Eliana, esposa do Lucas. E a gente vai se aventurar, tentar filmar aves noturnas de novo. A gente fez isso lá em Miguel Pereira. Quem sabe? Né, Lucas? Estamos aguardando. O Lucas já comprou um carrinho para ele, graças a Deus. E falou que na próxima ele vai com a gente. Vamos aí comprar a rádio de comunicação, para a gente ficar mais tranquilo também. E aí, quem sabe? Vamos aguardar. E torcer por eles também. Vamos lá. Daqui a pouco está pronto, né amor? É. Estava separando aqui, porque eu não coloquei em pote. Eu trouxe o saquinho. Estava separando com um jeito para poder guardar de novo no rasgar o saquinho. E aí já está pronto. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe. O seu Camila, que mora aqui onde a gente está parado, e a Dona Maria falaram que aqui também habitam capivaras. De repente, quem sabe a gente dá uma sortezinha de filmar para vocês. Por isso, eu estou igual a ser do outro carrapato. É. Oi? Vale ressaltar o negócio de quem tem pés cuidar de um carrapato até por causa disso, né capivara. E a gente não acendeu a luz, porque a gente está aproveitando a luz do pote também. Sim, olha lá. E a do iluminador aí também para poder não alarmar os cachorros do seu Camila, para poder não acordar eles. Porque amanhã eles vão sair cedo. Então, a gente está fazendo o mínimo possível para não despertar os cachorros deles. É. A Mel até está dormindo já. A gente já deu comida já andando com ela e tal, para poder eles não ficar latindo por causa da Mel também. Sim, é isso aí. E é isso. De repente, se eu voltar antes de a gente ir para a cama, é porque apareceu alguma... Ou melhor, eu vou mostrar daqui a pouco a gente tomando o chocolate quente. Mas se de repente pintar alguma capivara por aí, a gente mostra. Ou até durante a noite mesmo, durante a madrugada, não sei. De repente, né? Vai que a gente dá uma sorte. Vamos ver. Estamos aqui. Já fiz o chocolate. Sim. O chocolate aí é um biscoito. Biscoitinho. Biscoitinho para tomar um cafezinho antes de dormir. Não deu tempo de fazer pão para trazer. Isso. Mas na próxima a gente traz. Fão salado, alguma coisa assim. Amanhã... Até no café da manhã a gente faz uma crepioca. Tchau. 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 Tchau.